1º Reis, capítulo 2, versículo 1 Vocês lembram que adolescente Salomão se aproximou Ou melhor, Deus se aproximou de Salomão e disse para ele pedir o que ele quisesse E ele pede a Deus a sabedoria E eu ensinava para vocês aquelas quatro realidades que a sabedoria provoca em nós Porque sapere no latim, como eu explicava ontem É sabor, é voltar a ter sabor, a ter paladar, a ter gosto pelas coisas de Deus E a ter náusea pelo mundanismo, pelas coisas do mundo Que o mundo nos oferece Mas Salomão havia escutado do seu pai, o rei Davi, um conselho 1º Reis, capítulo 2, versículo 1 Quando se aproximou o fim de sua vida Davi deu estas instruções a seu filho Salomão Vou seguir o caminho de todos os mortais Olha o conselho que o pai está dando para o filho Um conselho de sabedoria Um conselho de sabedoria De discernimento Um segredo que ele está transmitindo Como a maior herança Que ele podia dar para o seu filho Um testemunho de fé Observa os preceitos do Senhor teu Deus Anda em seus caminhos Guarda os seus estatutos e mandamentos Normas e decretos Como estão escritos na lei de Moisés Davi está dizendo para Salomão Salomão, seguinte Você tem que ser fiel a Deus Porque senão, meu querido E aí ele vai continuar Assim, serás bem sucedido Em tudo o que fizeres E em todos os teus projetos Salomão, você quer ser um vencedor como eu fui? Eu comecei a vencer leões e ursos lá Quando eu era apenas o pastor de ovelhas do meu pai, Jessé Depois Deus me exaltou diante do gigante Golias Porque eu era fiel E depois eu conquistei território Eu venci guerras Porque eu permaneci fiel a Deus E o segredo do sucesso De ser bem sucedido De portar a unção De vencer o mal Que muitas vezes Na consciência moral do Antigo Testamento Nós precisamos entender isso Quando nós lemos o Antigo Testamento E vemos guerra Vemos a poligamia Nós temos que entender a moral Ela nasce como uma criança E ela vai Pouco a pouco Deus vai respeitando Aquilo que era próprio daquele tempo Até chegar na sua perfeição Na encarnação do verbo em Jesus Cristo Quando ali a moral é plena Ali a proposta de vida Ela é plena Ela é definitiva Ela é radical Ela é imutável E Davi diz para Salomão Serás bem sucedido Em tudo o que fizeres E em todos os teus projetos Você quer ser bem sucedido? Está aqui Fidelidade Mas padre Eu sou fiel a Deus E eu passo por provações Pedro está dizendo Os outros irmãos Estão passando pelas mesmas provações Resistir-lhe firme na fé Tiago vai dizer Resistir ao diabo E ele fugirá De vós E a resistência Não é uma resistência humana Mas uma resistência espiritual E continua Davi Então O Senhor cumprirá a promessa Que ele me fez Se teus filhos cuidarem De seu caminho E caminharem com lealdade Na minha presença Com todo o seu coração E com toda a sua alma Jamais te faltará Um sucessor No seu trono No trono de Israel Veja A proposta Que Davi faz a Samuel Ou melhor Que Davi faz a Salomão É a proposta De uma vida Em fidelidade Não em infidelidade Na fidelidade A Deus Orai E vigiai Sede sóbrios Sede vigilantes Porque o vosso adversário O diabo Rodeia Como um leão A rugir Procurando A quem Devorar Mas vá no capítulo 11 Do primeiro livro dos reis Para você ver Porque é o grande perigo Que nós corremos Depois de tanta coisa Que nós escutamos aqui Nós voltarmos Para casa Depois que passar O momento Da graça Desse acampamento Nós voltarmos Como diz o próprio Pedro Como a porca volta E rola na lama E o cão no vômito Nas coisas velhas Nas coisas do passado Nas coisas que precisam Ficar para trás Porque na nossa vida Como na história Precisa existir Um antes E um depois De Cristo Eu não sei Se na sua história Já existe um antes E um depois De Cristo Um marco Que divide a minha história Eu não posso ser o mesmo Depois que eu experimentei Jesus Cristo Eu não posso voltar As coisas de antes Depois que Cristo Entrou na minha vida A história Ela é marcada Pelo antes de Cristo Quando Cristo se encarna Quando acontece A redenção da humanidade Na cruz Mas lá na encarnação Começa Uma nova história E a minha história Precisa ser nova A partir do meu encontro Com Cristo A partir do meu encontro Com Cristo Da minha experiência Com Cristo A minha história Precisa ser nova Uma história nova E veja Quando nós Não vigiamos Quando nós Esquecemos A instrução Do Senhor Quando nós Deixamos de buscar A sabedoria E essa sabedoria Se adquire Não só com o pedido Mas com a leitura Da Sagrada Escritura Quando nós Deixamos De conhecer A nossa fé Que é por ela Que nós Vencemos O diabo Vai dizer A que resistire Na fé Vai dizer São Pedro Nós corremos Nós corremos o risco De experimentar De entrar em júbilo Em êxtase espiritual De chorar De gritar De virar pirueta No espírito De sermos um povo Do avivamento Mas lá Na realidade Na minha vida moral Na minha vida de cristão No escondido Quando ninguém vê Eu sou uma farsa Eu tenho uma vida dupla Salomão Foi um homem erguido por Deus Que chamou a atenção De todas as nações Todos os reinos A rainha de Sabá Veio Será que é verdade Ela veio ver Com os próprios olhos Se Deus realmente Agia na vida de Salomão Como ela tinha escutado E ela viu Que era muito maior Nossa Padre Roger Quantas pregações O senhor fez Na Canção Nova Do que vale As minhas pregações Se eu não continuar Fiel a Deus Quantas pessoas Foram curadas Através do seu ministério Quantos testemunhos Na missa do clube Da evangelização Quanta gente Testemunhando Que foi atingido Pela sua palavra Do que adianta Se eu não permanecer Fiel a Deus O que adiantou A suntuosidade De Salomão Do que adiantou A riqueza de Salomão Se ele no final Traiu a Deus Mas é uma alerta Porque nós precisamos Resistir ao diabo Na fé Pegou aí Capítulo 11 Do primeiro livro Dos reis Além da filha Do faraó O rei Salomão Amou muitas mulheres Estrangeiras Moabitas Amonitas Iduméias Sidônias Eteias Mulheres das nações A respeito Das quais O Senhor Dissera Aos israelitas Não Arruinei Arrumeis Casamento Com elas Nem Elas Com a vossa gente O Senhor Tinha dito Com certeza Perverterão Os vossos Corações Para que Se gais Os seus Deuses Mas Salomão Apaixonou-se Por elas As paixões Da carne Que nos enganam Que nos fazem Perder a visão espiritual Lembra Como eu comecei Esse acampamento Fazendo memória De São João da Cruz Dos três inimigos Da alma Quem chegou aqui Na sexta-feira Sabe Na primeira homilia Quais são os três Inimigos da alma Segundo São João da Cruz O mundo O diabo E a carne E ele diz Que o mais difícil De ser vencido É a Carne Apesar de ser Obscuro Obscura A ação do demônio Mas a carne Diz São João da Cruz É O inimigo Da alma Mais difícil De ser vencido E quem venceu Salomão? Hã? As paixões Mais da carne Ele apaixonou-se Por aquelas mulheres Que Deus tinha dito Que não deveria Casar com elas Porque senão Ele poderia cair Na idolatria A palavra diz Mas Olha aqui O mais Depois Daquilo que diz Da palavra Que Deus tinha dito Mas Salomão Apaixonou-se Por elas Teve Setecentas Esposas No grau De rainhas Trezentas Concubinas E elas Desviaram O seu coração De quem? Desviaram O coração De Salomão De Deus As paixões Da carne A força Da carne Da carne Influenciada Pelo demônio É claro Nem todo o pecado Que nós cometemos É a influência Do demônio A gente tem também Que criar vergonha na cara Muita coisa é nossa Mas veja Desviaram O coração De Salomão Quando Salomão Ficou velho Suas mulheres Desviaram-lhe o coração Para outros deuses Quando ele ficou Hã? Não escutei Quando ele ficou Quando ele era adolescente Ele era fiel a Deus Quando ele era jovem Ele era fiel a Deus Quando ele era adulto Ele era fiel a Deus Mas quando ele ficou Velho Diz a palavra Então coloca a sua barbinha De molho Se você acha Que isso é muita coisa Você já é o super poderoso Da renovação carismática Católica O carismático Cheio dos dons O pregador O intercessor O ministro de música Poderoso Com uma voz potente Né Tony Allison? Coloque a sua barbinha De molho As paixões Da carne Salomão Quando estava Já velho Elas desviaram O seu coração Para outros deuses Seu coração Já não pertencia Integralmente Ao Senhor Seu Deus Como do seu pai O rei Davi Pergunte-se Para você O meu coração Pertence inteiramente A Deus Você que me escuta Você que me assiste Pergunte-se Para você Se o seu coração Pertence inteiramente A Deus Aqui eu não estou Dizendo Vou olhar para os dois Aqui Os dois Roberto Já é avô O ironia Agora O Lucas Casou Daqui a pouco Vai ser avô Mais para frente Não é que Eu tenho um coração Integralmente Do Senhor E vocês Não Porque vocês São casados Porque você divide O seu coração Com a sua esposa Não é isso Não é questão Vocacional É aquilo que Jesus Diz a palavra Se você não me prefere A sua esposa Ao seu esposo A seus filhos A suas filhas Você não é digno De mim Deus tem que estar Sempre em primeiro lugar O coração Que pertence Integralmente Ao Senhor É aquele coração Que coloca a Deus Em primeiro lugar Colocar a Deus Em primeiro lugar Também não é Abandonar a minha família Não é isso Não, agora Eu vou passar 365 dias Em missão Peraí, não A sua primeira missão É a sua casa Mas você Vai fazer a sua casa Se render Integralmente Ao Senhor A sua esposa Os seus filhos Essa videira Bem fecunda Que Deus colocou Para vocês Mas isso aqui Diz da rendição Do nosso coração A Deus Salomão Deixou Que o seu coração Não pertencessem Não pertencessem Mais integralmente Ao Senhor Seu Deus Como o do seu pai O rei Davi Salomão Prestou culto A Astarte A deusa Dos Sidonios E quantos Estão prestando Cultos Ao Deus Mamon O Deus Do dinheiro Trabalhando No domingo Sem necessidade É claro Existem pessoas Que são Obrigadas A trabalhar No domingo É diferente De quem Trabalha Sem necessidade Porque não Rendeu o seu coração Integralmente Ao Senhor Não rendeu O seu coração Integralmente Ao Senhor Pessoas Que vão Desobedecendo Indistintamente Os mandamentos Do Senhor Que deixam De ir à missa Que deixam De rezar Que deixam De ler a palavra Vão entregando Seu coração A outros Deuses Aqui Salomão Entregou Seu coração A Astarte Deusa Dos Sidonios Amelcom Ídolo Dos Amonitas Ele fez O que desagrada Ao Senhor E não Lhe foi Integralmente Fiel Como seu pai Davi Foi assim Que Salomão Construiu um santuário Para Camus Ídolo De Moab No monte Que está De fronte De Jerusalém E para Amelcom Ídolo Dos Amonitas Fez o mesmo Para todas As suas mulheres Do que adiantou Salomão Construir o templo Mais belo E esplendoroso Para o Deus Verdadeiro Se depois Ele construiu Para os falsos Deuses Você está entendendo Do que adiantou E continua Ele fez o mesmo Para todas As suas mulheres Estrangeiras As quais Queimavam Incenso E ofereciam Sacrifícios Aos seus deuses Então o Senhor Irritou-se Contra Salomão Porque o seu coração Tinha se desviado Do Senhor O Deus de Israel Embora este Lhe havia Aparecido Duas vezes Deus tinha aparecido Duas vezes Para Salomão Ele desviou O coração Do Senhor Proibindo-lhe Expressamente De seguir Os outros Deuses Mas ele Não obedeceu A ordem Do Senhor E o Senhor Disse Pois a Salomão Já que Procedes assim E não guardaste A minha aliança Nem as leis Que te prescrevi Eu vou tirar De ti O reino E aqui Entenda A unção Eu vou tirar De você A unção Pela sua Desobediência Tirar o reino Não é simplesmente Um poder terreno Mas é o poder espiritual É a unção espiritual Eu vou tirar Eu vou tirar De você O seu reino E vou Dá-lo a um Dos teus servos Mas por amor Do teu pai Davi Bendito seja Monsenhor Jonas A sua fidelidade Que Deus me livre Se eu desviar Mas eu tenho certeza Que a Canção Nova Vai ser preservada Porque o Senhor Foi fiel E tem sido fiel Até o fim Por causa Do meu servo Jonas Eu não Retirarei Totalmente Eu estou dizendo Se nós Canção Nova Nos desviarmos Daquilo que é O projeto de Deus E entrarmos Num projeto Da carne Deus permaneceu Fiel A aliança Que ele fez Com Davi E isso que eu estou Dizendo Não quer dizer Que nós Estamos sendo Infiéis Só estou fazendo Uma alerta Deus vai honrar Aquele Que no início Por amor Ao teu pai Davi Eu não farei Durante A tua vida É da mão Do teu filho Que eu arrebatarei Não te tirarei O reino todo Mas deixarei Ao teu filho Uma tribo Por consideração Ao meu servo Davi E em Jerusalém Que escolhi Diga para quem Está de seu lado O diabo Rodeia Como um leão Marrugir Procurando A quem Devorar Resistile Firmes Na fé Agora Segurando Na mão Desse irmão Balançando A mão dele Diga Diga para ele Resistile Firme Na fé Fiel Fidelidade Decisão Coração Integralmente Rendida Ao Senhor Aleluia Se assim você vier Viver Se assim Calma aí Não aplaude não Deixa para o final Balança a mão Diga Aleluia Se assim você viver Eu estou segurando Na mão De um vencedor Agora você pode aplaudir Meus irmãos Nós hoje Celebramos o domingo Dia do Senhor Minhas irmãs Quanto mais se aproxima O dia do Senhor O dia da vinda Gloriosa do Senhor Mais intenso Tornar-se Ao nosso combate Com mais violência Se o diabo virar Contra nós Contra a igreja Contra aqueles Que estão sendo formados Na igreja Como estou vendo Seminares Contra nós Padres Contra a igreja Os consagrados As consagradas As comunidades As congregações Você fiel A Deus Quanto mais Nós nos aproximarmos Do dia do Senhor E hoje Como ensina o Padre Jonas Nós estamos mais perto Do que ontem Jesus está às portas Os sinais Estão aí Para que nós Os contemplemos E nós precisamos Dentro da sabedoria divina Pedindo a sabedoria De Deus Para entender Qual é a vontade De Deus Para nós Nós precisamos Caminhar Neste Caminho Decidido Nessa estrada Decidida De fidelidade Nessa estrada Nesse caminho De fidelidade Nesse caminho De santidade Nesse caminho De radicalidade Nesse caminho De vida nova O Senhor Voltará Que santidade De vida Que homens Devemos ser Ou santos Ou nada Vai ensinar A canção nova Através do nosso Pai fundador Monsenhor Jonas Habib Ou santos Ou nada Até o fim Até o último dia Perseverando Na santidade Perseverando Na santidade Para derrotar O inimigo Para derrotar O diabo Para impedir Que as insídias Dele nos atinjam Porque ele vai Fazer muito barulho Ele está fazendo Muito barulho Ele está atingindo As estruturas Políticas Sociais Ele está usando De várias Realidades Para ele implantar O reino dele A nova ordem mundial Em 2014 Será obrigatório Para todos os bebês Que nascerem Na Europa A implantação Do chip Sabe qual é O tamanho Desse chip? 0,4 Por 0,4 Milímetros A Hightech Lançou Em 2 de setembro De 2013 Em Tóquio Esse chip Que dentro dele Tem uma antena Ele tem conexão Wi-Fi Ele tem um GPS Tão potente Que a margem de erro É de 5 metros E as crianças Na Europa Estão Vão receber Esse chip Eu não tenho certeza Eu pesquisei Nesses dias Mas eu não tenho certeza Se a lei já foi Aprovada Como sendo Obrigatório Até agora Os pais Estão sendo convidados A colocarem O chip Nos seus filhos Mas se eu não engano A partir de maio De 2014 Já foi aprovado Que vai ser Obrigatório Não é escolha É obrigatório Na Europa E aí vamos entender A Europa Como uma plataforma De experimentos Porque foi lá Que começou a moeda A moeda única O euro A zona do euro Em toda a Europa Se você vai Em Portugal É o euro Se você vai Na Itália É o euro Na Espanha É o euro Na França É o euro Você vai usar É plataforma De treinamento Da implantação De um sistema Do anticristo Do diabo E as crianças Na Europa Olha como a coisa É sutil Talvez até você Que é pai Vai dizer Nossa Mas é uma segurança Qual é o motivo Por causa Do desaparecimento E do rápido Das crianças Então nós vamos Controlar A Europa lançou Um satélite Ano passado De GPS Novo Que é para Esse controle Mas abre Apocalipse 13 Vamos lá ver Se é simplesmente Um cuidado Com o meu filhinho Que pode ser sequestrado Rapitado Desaparecer E eu queria Que você entendesse Essa palavra Do Apocalipse 13 Da seguinte maneira Eu queria Que algum Biblista Me provasse Que isso aqui Aconteceu Em algum Momento Da história Da humanidade Até o ano De 2014 Não aconteceu A única geração Que tem possibilidade De fazer isso Acontecer É a nossa Você acha Por que Que há 10 anos A nova ordem mundial Começou a usar Os códigos de barra E em 10 anos Eles nos convenceram Que é uma coisa boa Não tem problema Você que vai fazer Uma compra Numa loja Você sabe Que se Na hora que você Pagar lá No caixa A pessoa Não tirar Aquela Coisinha Que fica preso Lá Vai apitar E vão achar Que você é um ladrão Controle Até chegar no chip Vamos lá No versículo Eu não vou ler O texto todo Vou ler só o 16 Ela faz Pois o número Pois o número Representa Uma pessoa E o seu número É 666 Nunca Nunca na história Da humanidade Isso aqui Podem pegar o apocalipse E dizer Olha O império romano Fez isso O império romano Mas esse controle Mas esse controle A única geração Que tem tecnologia Suficiente Para esse controle É a nossa E outra coisa Ah padre Saia para os ricos Não O chip é de graça Na Europa É gratuito Quem propôs isso Padre Quem levou isso Para ser aprovado Numa lei Vamos falar os nomes C C C P É a sigla E o que Que essa sigla Significa Comitê Consultivo Para o controle Da população Você percebeu Que tem um Controle Controle Da População Eu estou tentando Ser o mais claro Possível Porque não dá tempo Para eu falar tudo E também Não é prudente Falar tudo Não é o momento Você Precisa pedir A sabedoria De Deus Para você Vou dizer Para você Como que a sabedoria Age Eu fui Numa livraria Católica Comprei um livro Porque eu me interessei Muito por aquele livro E eu comecei A ler aquele livro E eu comecei A ter um sentimento Que aquele livro Não era agradável A Deus Era um livro De um teólogo Quando eu estava Indo para o Renasce Em Palmas Eu estava Nos três últimos capítulos Quando eu cheguei Num capítulo Que eu comecei A ler Racionalmente Claro Eu falei Não, isso aqui Está errado Mas espiritualmente Na mesma hora Eu senti um mal estar Um enjoo E o Espírito Santo Disse para mim Fecha esse livro E joga fora Sabedoria Deus precisa Nos dar sabedoria Para nós entendermos Senão nós vamos Ser enganados Aqui dentro Aqui dentro Que eu digo Nas nossas estruturas De pensamento E aí você Vai e lê tudo E não tem discernimento Por exemplo Se você ouve Uma notícia Que estão chipando As crianças Porque vai evitar Que as crianças Sejam sequestradas Roubadas E eu quero Proteger o meu filho Você Se não tem Visão espiritual Vai se seduzir Mas se você Entender A dimensão espiritual Com sabedoria Você vai dizer Não é um chip Que vai salvar O meu filho Mas é nosso Senhor Jesus Cristo Salvador dele Ele é a proteção Ele é a defesa Ele é o sustento Ele é Se não Eu tenho que Abandonar a igreja E ir embora Se eu não acreditar Em Deus Se eu colocar A minha confiança Nessas seduções Do mundo Os pais Têm que preencher Um requerimento Para que Esse As crianças Sejam chipadas E esse requerimento É uma lei De auxílio social Gratuito Para 2017 Todos os outros Filhos Podem ter o chip Não só as crianças E depois Todo mundo Controle Das pessoas E aí eu vou dizer Para você Quando toda A estrutura Anticrística Estiver Edificada Nas nações E nós Estivemos Proibidos De evangelizar Como em muitos lugares Já existe A perseguição Na época Dos cristãos Primitivos Eles se escondiam Nas catacumbas Se você está Chipado Se o satélite Tem uma margem De erro De 5 metros De onde você está Eu estou falando De uma realidade Não Simplesmente Espiritual Eu estou falando De uma realidade Concreta Sem entrar no espiritual Da marca da besta Do número de satanás Do número do anticristo Eu não estou Nem entrando nesse mérito Eu estou dizendo Tony Allison Se você entrar no sistema Se você se deixar Envolver pelo sistema Começar a aceitar O sistema Na sua vida E aí Você como um cantor católico Que pode correr riscos E eles quiserem Implantar um chip em você Você vai ser proibido De evangelizar Porque eles vão te monitorar Aonde você estiver Eu estou falando Não estou dizendo Da marca Diretamente De satanás Impressa Eu estou falando De algo concreto De controle mundial Vamos olhar Tudo aquilo que Aquele cara O Snowden Revelou De toda a questão Da espionagem Talvez o seu Facebook Tenha sido espionado Sua conta Eles já lançaram Google Facebook E outros Já mostraram Publicamente Quantas contas Eles ofereceram Para a espionagem Lá na nação Segura na mão De quem está de seu lado Diga Deus está falando Isso Não para você Ter medo Mas para que você Tenha visão espiritual Não é para você Temer Dá um sorriso Para essa pessoa Diga para ela É para que você Seja fiel Até o fim Porque Deus te ama E Ele quer te salvar Ele quer que você Viva Aquilo Que está revelado Em Marcos Capítulo 13 Versículo 13 Dá um sorriso Para Ele Diga Mas aquele Que perseverar Até o fim Será salvo O que Deus Está chamando você Nesta manhã De domingo Ele está chamando A sua atenção Para que você Seja Fiel Santo Para que você Tenha sabedoria Discernimento E visão espiritual Muitos Estão perdendo A visão espiritual Segura na mão Desse irmão Deixa eu falar uma coisa Talvez algumas pessoas Que estejam me ouvindo E me assistindo Estão dizendo Isso é pura teoria Da conspiração Porque perderam A visão espiritual Isso é coisa De protestante Esse padre aí Eu estou mostrando Provando Que a coisa Está sendo implantada E você está pensando Que isso é Uma simples Teoria Da conspiração Muita gente Na igreja E muita gente Carismática Perdeu a visão espiritual Por que eu falo Simpo e carismática Porque é o nosso movimento É o meu movimento Eu não vou falar Da pastoral da terra Porque eu não sou Da pastoral da terra Sou carismático E nós carismáticos Sempre caminhamos Na visão Eu estou mentindo Tem gente Mais antiga Do que eu Aqui na renovação Nós sempre caminhamos Na visão Na visão espiritual Nós fomos formados Aos pés Do grande Gamaliel Monsenhor Jonas A Bíblia A Bíblia Que sempre revelou Todas essas coisas Claramente A nós E nós temos perdido A visão espiritual Perdido a visão espiritual Deixado de compreender O tempo Abandonado a profecia Temos entrado no sistema Entrado nas realidades Do mundo E nós ainda achamos Que nós estamos servindo Ao espírito Nós estamos servindo Ao espírito do mundo Do mundanismo Adequando a nossa vida Ao sistema Enrijecido Caduco Do anticristo Nós estamos Trancafiando O espírito E o espírito Como vai dizer São Paulo Não contristeis Não entristeçais O espírito Não façais O espírito chorar Com as vossas Estruturas Caducas Com a vossa mente Caduca Velha Que não é Renovada Pelo espírito Que vive Uma espiritualidade Que não é fecunda Que muitas vezes E eu não estou contra Porque eu tenho Muitas devoções Fica no devocionalismo Mas se perde A visão espiritual Se perde A intimidade Com o Espírito Santo Ontem eu estava fazendo A novena Perpétua Ao Espírito Santo Da Beata Helena Guerra Eu estava no oitavo capítulo E a Helena Guerra Dizia No oitavo capítulo Durante o dia Eu converso Com o Espírito Santo Durante o dia Eu me relaciono Com ele Como que eu quero Que o Espírito Santo Esteja feliz Comigo Se eu não tenho Relacionamento Com ele Está aqui A relíquia Da Beata Helena Guerra Meus irmãos É o Espírito Santo Que vai nos dar A visão E agora eu quero Entrar dentro Do magistério Da igreja Para ir caminhando Para o final Para você entender A visão espiritual Do Papa Paulo VI Que experimentou Na pele As incídias Do demônio Experimentou Na pele Os sofrimentos Do pós-concílio De milhares De padres Que abandonaram O ministério sacerdotal De milhares De freiras Que saíram Da igreja De um ataque Direto E ele vai dizer Eu vejo A fumaça De satanás Entrando Pela Brecha E ele fez Uma catequese Ousada Sobre a ação Demoníaca Veja Eu vou citar Algumas partes Porque eu não tenho Tempo para lê-la Toda Ele vai dizer Quais são As maiores necessidades Da igreja No momento presente Não se surpreenda Como a nossa Resposta E não escreva Sobre ela Como sendo Simplista E supersticiosa Uma das maiores Necessidades Da igreja É a de Defender-se Do mal Que nós Chamamos de Demônio Papa Paulo VI No dia 15 de novembro De 1972 E ele continua Esta visão É completa E correta Os defeitos Do mundo Não são levados Em conta E quantas Coisas Que não Dão certo Em nossas vidas E quanto ao sofrimento E a morte A perversidade A crueldade E o pecado Numa palavra E o mal Não Vemos Quanto mal Existe no mundo Especialmente O mal Contra Deus Ou melhor Especialmente O mal Contra Especialmente O mal Moral Que vai Contra o homem Contra Deus De uma só vez Embora De diferentes Formas Ele está Perguntando Vocês não Têm visto O mal Moral Que vai Diretamente Contra Deus E contra os homens Este não é Um espetáculo Triste Um mistério Inexplicável Quanto a nós Não somos nós Os amantes Da palavra Aqueles que Cantam o bem Nós Os que cremos Não somos Os mais sensíveis E os mais Preocupados Pela nossa Observação E a nossa Experiência Com o mal Encontramos O mal No reino Da natureza Onde tantas De suas expressões Parece nos faltar Sobre algum tipo De desordem Entre os seres Humanos Na forma De fraquezas Fragilidades Sofrimentos Mortes E algo Pior Atenção Entre duas Leis Uma Que leva Ao bem E a outra Que é direcionada No sentido Do mal Você está me escutando? Não, né? É, Deus te deu a oportunidade De você ouvir Depois ele vai te cobrar Depois quando você chegar Diante dele Aí você vai dizer assim Mas eu não sabia O padre Jorge No dia Tal Ele vai lembrar você Falou lá na canção nova E você, ó Tô nem aí Tô nem aí Não venha com as suas teorias Que eu não tô nem aí Só uma chamada de atenção Vamos voltar Encontramos Esse mal Na forma De fraqueza De fragilidade Sofrimento Morte E algo pior Atenção Entre duas Entre duas leis Uma que leva Ao bem E a outra Que é direcionada Ao sentido Do mal São Paulo Aponta Este tormento De um modo Humilhante Para provar A necessidade Que temos Da graça salvífica Pela salvação Trazida por Cristo E também A nossa grande riqueza De sermos salvos Diga comigo Bata no peito Senhor Eu tenho necessidade Da sua graça salvífica Da salvação Jesus Que o Senhor Trouxe Continua o Papa Mesmo antes disso Não, não Escuta O Papa está dizendo Paulo VI Mesmo antes disso Um poeta pagão Descreveu Este conflito Dentro do interno Do coração Do homem E aqui eu quero Chamar a sua atenção Para o pós-encontro Diante de tudo Que você escutou Olha o que o poeta Pagão fala Eu vejo Que é melhor E aprovo A sua aprovação É quanto nós fizemos Tantas denúncias E você aplaudiu Você disse Padre Eu estou de acordo É isso mesmo Aplaudiu Gritou Uhul O poeta pagão Nem é cristão Vai dizer Eu vejo O que é melhor E aprovo Mas depois Eu faço a opção Pelo que é pior Eu aplaudi Eu gritei É isso mesmo Esses são os caras Eles estão denunciando São profetas Eu aprovo Mas na hora de escolher Eu escolho o pior A palavra do Papa Mas depois Eu faço a opção Pelo pior Nós nos deparamos Face a face Com o pecado Que é uma perversão Da liberdade humana E a causa Profunda da morte Porque envolve O desligamento De Deus Que é a fonte Da vida E depois O pecado Por sua vez Torna-se A ocasião E o efeito Da interferência Em nós No nosso trabalho Por uma gente Obscura e hostil O demônio No nosso trabalho O mal Não é meramente Ausência de algo Mas é uma força ativa Um ser vivo E espiritual Que é pervertido E que perverte Os outros É uma realidade Terrível Misteriosa Amedrontadora Isso é a palavra Do Papa Paulo VI E ele continua Há muitas coisas Entretanto Que nós realmente Sabemos A respeito Deste mundo diabólico Coisas que tocam Diretamente As nossas vidas E que tocam Toda a história Da espécie humana Ele foi o tentador Velhaco O tentador fatal Envolvido no primeiro Isto é No pecado original Aquela queda de Adão Deu ao demônio Um certo domínio Sobre o homem Um domínio Do qual Somente A redenção De Cristo Pode nos libertar Somente a minha entrega Aos pés da cruz A minha aceitação De Jesus Cristo Como meu Senhor E Salvador Pode me libertar Desse domínio Diz o Papa Paulo VI É uma história Que ainda continua Vamos nos lembrar Dos exorcismos Recitados no batismo Que hoje Muitas vezes Não são feitos São deixados de lado Porque alguns teólogos Dizem que o diabo Não existe E fazem tese De doutorado Para provar isso E o nosso Papa Francisco Tem falado diretamente Contra o demônio Bem como Das frequentes referências Da escritura sagrada E também da liturgia Com relação ao agressivo E opressivo Poder das trevas O demônio É o inimigo Número um Diga isso O demônio É o meu inimigo Número um Não é aquele Seu patrão Seu vizinho Seu parente Seu amigo Ou que virou inimigo O Papa está dizendo O demônio É o meu inimigo Número um O tentador Proeminente Portanto Este ser perturbador Este ser das trevas Existe de fato E ainda está em ação Juntamente com seus Comparsas traidores Ele é o inimigo oculto Que semeia o erro E a desgraça A sua história A desgraça Na história do homem Ele solapa Escuta isso aqui E quando você ligar Uma televisão secular Você entenda isso aqui Ele solapa O equilíbrio moral Do homem Com os seus sofismas Ele é o maligno O sedutor E esperto Que sabe como abrir caminho Dentro de nós E como ele abre Diz o Papa Paulo VI Através dos nossos sentidos Visão Audição Paladar Quais são os sentidos? Olfato Tato Ele abre caminho Pelos nossos sentidos Para entrar dentro de nós Da imaginação Ele usa Da libido Através da lógica ilusória E enganadora Ou através dos Olha isso aqui Através dos contratos sociais Desordenados Contratos sociais Desordenados Leis desordenadas Implantações de chips Desordenadas Contratos sociais Desordenados Ou desregrados No toma lá da casa As nossas atividades Afim de provocarem nós Os desvios Que são todos Os mais prejudiciais Que parecem Conformarem-se Com a nossa maquiagem física Ou mental Ou como as nossas Aspirações instintivas Mais profundas Eu não sei Talvez você não esteja Entendendo Talvez você vai precisar Pegar essa palestra Jejuar Para escutar ela Para você entender tudo Porque você está tão longe Da visão espiritual Que você está Você fala O que é que Esse padre está falando? O que é isso? Acho que ele está louco Estou tão sem visão espiritual Estou tão na terra Eu imanentizei Tanto a minha vida Que eu não consegui enxergar Eu acho que tudo é Um devaneio Mas isso aqui É palavra De um papa Para terminar O que ele diz Eu vou pular Algumas coisas Ele fala Ignorando o demônio Que muitas pessoas Entram num positivismo Em teorias Para se afastar Dessa reflexão Mas que é muito necessária A reflexão católica Sobre isso E ele faz uma pergunta E aqui Eu quero terminar Minha pregação Quais são os meios De defesa Que temos Contra Um perigo Tão insidioso Que é A ação do demônio Ele vai dizer Qual é a defesa Qual é o remédio Que nós devemos usar Contra a ação do demônio Muito embora Seja difícil Colocarmos em prática Poderíamos dizer Tudo que nos defende Do pecado Diga pra você mesmo Eu não posso A partir de agora Viver em pecado O papa está dizendo Diga isso O papa está dizendo Que a minha maior defesa É não estar em pecado Agora eu vou Voltar a dizer O que o papa está dizendo Tudo que nos defende Do pecado Fortalece-nos Contra o inimigo invisível A graça É a defesa Decisiva A inocência Assume o aspecto De força Cada um Lembre-se Da frequência Com que o método Apostólico De ensinar Fez uso Da armadura De um soldado Como símbolo Das virtudes Que fazem Do cristão Um soldado Inatingível O cristão Deve ser militante Está usando Uma linguagem Militar Disciplina Determinação Ele deve ser Vigilante E forte E deve Às vezes Usar de práticas Asséticas Especialmente Para se livrar De certos Ataques Do demônio Jesus Nos ensina Isso Indicando A oração E o jejum Como remédios E o apóstolo Sugere A linha principal Que devemos seguir Ao tema Do nosso acampamento Não sejam Vencidos Pelo mal Mas vençam O mal Pela prática Do bem Como a consciência Portanto Da oposição Que as almas Individualmente A igreja E o mundo Devem enfrentar No momento presente Tentaremos Dar Tanto no significado Como na eficácia A invocação Familiar De nossa Principal Oração O Pai nosso Livrai-nos Do mal Repita isso Com o Papa Paulo VI Livrai-nos Mais uma vez Mais uma vez Uma outra vez Ainda Eu quero pedir Ao Espírito Santo No final Dessa pregação Que Ele te dê O entendimento Que Ele te dê A compreensão Que você não se desvie Eu quero fazer Como o Senhor Fez Jesus Na oração Sacerdotal Que nenhum Daqueles Que o Senhor Me confiou Se percam Os que estão aqui E os que escutaram De casa Que eles não se percam Eu queria que você Se colocasse De prontidão Nesta hora Coloque-se de pé Pegue a sua palavra Sede sóbrios E vigilantes O vosso adversário O diabo Rodeia Como um leão A rugir Procurando A quem Devorar Resistir-lhes Firmes Na fé Levanta a sua palavra Antes de abri-la E grita bem forte Senhor Livrai-nos do mal Mais forte ainda Grita Senhor Livrai-nos do mal Agora você vai abrir a palavra Na primeira carta de Pedro No capítulo 1 Que eu quero deixar A sua consciência Bem Clara Sobre quem você é Sobre aquilo que Deus tem Para você Versículo 13 Do capítulo 1 Da primeira carta de Pedro Por isso Aprontai a vossa mente Sede sóbrios E colocai toda a vossa esperança Na graça Que vos será oferecida No dia da revelação De Jesus Cristo Como filhos obedientes Não moldeis A vossa vida De acordo com as paixões De antigamente Do tempo Da vossa ignorância Você não é mais Um ignorante Você que veio Para o acampamento Livrai-nos do mal Antes Como é santo Aquele que vos chamou Tornai-vos santos Também vós Em todo o vosso proceder Pois está escrito Sereis santos Porque eu sou santo Se invocais Com o Pai Aquele que Sem discriminação Julga cada um De acordo com as suas obras Vivei no temor O tempo de vossa permanência Como migrantes Nessa terra Tenha de consciência De que fostes resgatados Da vida fútil do mundo Herdada dos vossos pais Não por coisas Não por coisas perecíveis Como a prata Ou o ouro Mas pelo precioso Sangue de Cristo Pelo precioso Sangue de Cristo Vós fostes resgatados Não foi pelo ouro Não foi pela prata Foi pelo sangue Foi pelo sangue de um Deus Que morreu Para que eu fosse salvo Para que eu fosse padre Para que eu fosse consagrado Numa comunidade Para que eu seja santo Foi pelo sangue De um Deus Eu não posso brincar com ele Eu não posso fingir Que ele não existe Eu não posso Não escutar essa palavra E não deixá-la Entrar na minha vida Ser insensível a Deus Participar de encontros De acampamento Eu já estou com a minha lista De acampamento Com mais de cem E eu não mudo de vida Vós fostes Resgatados Não com o preço Da prata e do ouro Mas pelo sangue Precioso de Cristo O cordeiro Sem mancha E sem defeito Vai no capítulo 2 No versículo 9 Mas vós sois a gente escolhida O sacerdócio régio A nação santa O povo que ele adquiriu Afim de que proclameis Os grandes feitos Daquele que vos chamou Das trevas Para a sua luz Admirável Aleluia Glória a Deus Aquele que te chamou Das trevas Para a sua luz Admirável Vós sois aqueles Que antes nem eram Povo Mas agora porém Sou um povo de Deus Os que não eram Objeto de misericórdia Mas agora Alcançaram Misericórdia Coloca essa palavra No peito Ergue a sua mão direita Feche os seus olhos E agora Você Vai fazer uma oração De entrega Da sua vida Totalmente Nas mãos de Deus Eu não vou conduzir Eu quero que você Se entregue Eu vou ficar em silêncio Quero convidar o ministério Para rezar aqui Fazer a entrega aqui Mas eu não sei Qual é a música Que preparou A que preparou É a do Espírito Mas vá fazendo a sua entrega De vida A sua adesão Aceitando Jesus Cristo Como seu único salvador Banindo o mal Da sua vida Banindo o pecado Banindo as trevas Não aceitando mais Passos com o mundo Mas entregando a sua vida Nas mãos do Senhor